O governo propôs agora, é oficial, a taxação de investimentos dos brasileiros mais ricos. O que está em jogo aí? Quais são os riscos? Esse negócio tem, esse negócio não, esse plano tem chance de prosperar? Conta pra gente, bom dia. É, o plano está sendo chamado de Robin Hood, lá pela Câmara dos Deputados, né? Tirar dos mais ricos para poder dar para os mais pobres. Bom dia pra você, Megali, Carlinha, Sheila. Bom dia aí pro nosso ouvinte. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ontem comentou sobre esse termo que está sendo usado, Robin Hood, rejeitou esse termo dizendo que não são coisas de Robin Hood, não são revanche. Ele diz que a ideia é seguir agora a questão da tributação como acontece em outros países, inclusive da OCDE emergente também, citou Chile e outros países que fazem uma tributação que é mais justa. Então, ontem, o presidente Lula assinou duas medidas. Uma foi uma medida provisória para poder tributar o que eles chamam de fundos exclusivos, que são fundos normalmente que começam em 5 milhões de reais, o investimento inicial, mais ou menos nesse valor. Normalmente são fundos de uma pessoa só, diferente dos fundos de investimentos que a gente tem hoje disponíveis no sistema financeiro. E esses fundos exclusivos têm benefícios tributários. Então, o governo quer arrecadar em torno de 24 bilhões de reais, já começando uma parte esse ano, porque ele precisa de dinheiro para poder compensar a faixa de isenção maior do imposto de renda, para até 2.640 reais. Então, você tem essa negociação acontecendo ainda para esse ano como medida provisória. Ou seja, eles fizeram ali uma negociação, o governo e o Congresso, para que houvesse uma aprovação rápida, porque a medida provisória, ela expira. Então, ela vale por 60 dias, mais 60, e depois, se o Congresso não aprovar como projeto de lei, ela termina. Então, fizeram um acordo temporário para cobrir, no caso desses fundos exclusivos, uma parte da arrecadação ainda esse ano. O outro foi como projeto de lei, ou seja, já só começa a valer a partir do ano que vem, que é tributar investimentos de brasileiros feitos no exterior. Normalmente, só paga quando traz esse dinheiro para o Brasil. Quando está lá fora, não tem cobrança de investimentos, então, de tributação desses investimentos. Isso aí é mais de 20 bilhões pelos cálculos do Ministério da Fazenda. Tem toda uma discussão, Megália, Sheila, Carla, porque já se tentou fazer isso em outros momentos e tem uma dificuldade grande de aprovar isso. O Congresso, normalmente, você tem ali uma dificuldade em poder avançar com essas medidas. Você tem uma pressão do setor empresarial, do mercado financeiro. E tem uma discussão de até que ponto também, tem poucos estudos sobre isso, tá? Eu ontem estava conversando com um economista, o Bernardo Guimarães, da FGV. Ele estava me dizendo que tem alguns estudos mostrando que países que tributaram grandes fortunas, um caso famoso da França, acabou levando aqui a uma redução da riqueza a ser tributada. Depois de cinco anos, diminuiu em 40%. Então, esse dinheiro acaba correndo o risco de sair, embora o professor Bernardo Guimarães tenha me dito que essas pesquisas são mais para grandes fortunas, que é diferente dessas tributações específicas, que, na verdade, quando você fala em tributar grandes fortunas, você fala em tributar mais a renda e o patrimônio dos mais ricos. No caso desses fundos exclusivos e dos investimentos feitos fora do Brasil, o que o Ministério da Fazenda está dizendo é que está igualando a tributação de menos ricos e mais ricos, porque está tributando só o rendimento, não o patrimônio. Então, você tem uma discussão, enfim, importante de ser feita. O que a gente vê é um esforço do governo em tentar equilibrar as contas do país. Ontem eu estava em um evento que reuniu muita gente do mercado financeiro. O Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central, estava lá, fez um discurso. Eu perguntei para muita gente como é que eles estão olhando essa tentativa do governo de arrecadar 170 bilhões de reais para equilibrar as contas do país. Eles estavam me dizendo que as contas apontam bem menos do que isso, em torno de 100 bi, que inclui também apostas esportivas, inclui uma série de outras mudanças que estão sendo negociadas, mas que tem uma crítica em relação ao fato de que o equilíbrio das contas está sendo muito baseado em aumento de arrecadação e não corte de despesas. E tem também uma discussão de o quanto que eles conseguem fechar a conta dependendo do tamanho do crescimento da economia brasileira. Um especialista me falou que se a economia crescer ano que vem em torno de 2,5%, que é uma previsão otimista aí do governo, aí pode ter um aumento de arrecadação natural com o crescimento econômico e as contas podem fechar. Mas se for mais perto aí do que o mercado financeiro está prevendo, o crescimento do ano que vem em torno de 1,5%, mais ou menos, aí essa conta não fecha. Então vamos acompanhar essa discussão. É importante que haja um equilíbrio fiscal e que haja ali um ambiente político para encontrar esse equilíbrio, porque isso está ajudando a baixar o dólar, a baixar a inflação, os juros, e tem contribuído para o aumento da confiança no Brasil. O que é isso?